Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Chegou o momento da gente falar com ele, Gustavo do Vale, diretamente de Brasília. Ele comenta sobre a alta do dólar e também os conflitos no Oriente Médio e os reflexos disso na economia. Olá, amigos. Os comentários que eu fiz aqui nesse espaço na segunda-feira e ontem diziam respeito à escalada, vamos dizer assim, da guerra no Oriente Médio e também à questão do orçamento do ano que vem, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabeleceu superávit zero, ou seja, zero por cento na diferença entre despesas e receitas, quando o próprio governo tinha anunciado que teríamos um superávit de meio. Muito bem. Isso aí, o que resultou? Resultou numa terça-feira negra do mercado cambial. O dólar chegou a custar R$ 5,29 no câmbio comercial. No câmbio paralelo, ele passou de R$ 5,50, uma alta de 1,64% apenas num dia. Segundo a imprensa, a maior cotação desde março do ano passado. E aí, os economistas batem na tecla de que os motivos são a escalada da tensão entre Irã e Israel, as mudanças nessa questão do superávit fiscal brasileiro, a questão da economia americana, que continua, vamos dizer assim, de vento em popa. E isso vai fazer com que o Federal Reserve, o Banco Central americano, retarde ainda mais a queda da taxa de juros lá. E isso faz com que mais moedas prefiram aplicar em título do Tesouro americano. A questão é que o preço do dólar é um dos componentes importantes do preço de combustíveis no Brasil. Os dois fatores são o custo do petróleo e o valor do câmbio. E aí, apesar do preço do petróleo continuar estável na faixa de 90 dólares o barril, isso não quer dizer que isso vai continuar, dependendo aí da evolução dessa guerra. Entre Irã e Iraque e diversos segmentos, tanto chiítas quanto sunnitas, naquela região. E isso vai afetar, vai afetar o Brasil nos produtos importados, como o trigo, principalmente trigo, azeite e outras questões. Enfim, nós estamos numa fase, vamos dizer assim, uma fase complicada da economia mundial, e, em especial, da economia brasileira. Vamos esperar que esses acontecimentos no Oriente Médio e entre a Ucrânia e a Rússia tenha vida curta, para que a gente possa voltar à normalidade econômica no país e no mundo.